Já deixa o like nesse vídeo aí e sem enrolação vamos direto para o assunto. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban foi o terceiro filme da saga Harry Potter e os fãs estavam loucos e as expectativas já estavam lá no alto. Isso porque os dois primeiros filmes haviam sido bons e extremamente bem aceitos pelo público e pela crítica. Claro que a preocupação agora era manter o nível lá em cima, assim como os dois primeiros e continuar com o sucesso. Um dos principais desafios agora era a história do terceiro filme, né? Porque o livro começava a ficar mais pesado, a história começava a ficar mais sombria e eles tiveram que dar um jeito de adaptar isso e deixar mais de boas e mais leve para o público do cinema. Além do desafio de lidar com o amadurecimento e o crescimento dos atores agora e dos personagens e de tudo que estava rolando. Em 2004, mais uma vez com o roteiro de Steven Clóvis, chega aos cinemas Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E aqui o Harry já está full pistola da vida, está na adolescência, brabo com geral, não está mais com paciência para os tios trouxas e para ajudar a tia Guida, que nem é tia de verdade, vai fazer uma visitinha para a família e fica aloprando o moleque falando mal da mãe dele e ele pistola com a situação, manda um espectro gás hélio na véia e faz ela inflar e sair voando pela vizinhança. Eu acho mais do que justo, faria pior se fosse eu, porque a véia, pelo amor de Deus, chata no extremo, ninguém suporta, ainda bem que durou pouco no filme. Aí ele já viu que estava lascado, juntou as roupinhas dele, fez a sua malinha, foi para a rua e pegou o ônibus meia-noite bus. Um ônibus que sempre aparece, sempre está disponível quando um bruxo precisa. Alô, prefeitura, né? Vamos buscar aí um desse para a galera, vamos dar aquela agilizada no night bus desse aí. Imagina a galera sair do rolê no meio da madrugada e brota um busão para levar ele para casa. Assim, ó, coisa linda, maravilhoso. Aliás, essa sequência dele no night bus é uma das mais maneiras que tem nesse filme, porque é um busão invisível, que ele não pode ser visto pelas pessoas, mas o motora precisa ainda desviar dos carros que estão na rua, porque se ele acertar um carro, ele acerta de verdade. E o cara é o rubinho barriquelo dos busão, sobe na calçada, faz corredor pink motoboy, é uma doideira absurda, méritos total ao diretor Alfonso Cuarón, que assumiu esse filme no lugar do Chris Columbus. Na época, a galera achou que era loucura trocar o diretor, porque ninguém conhecia muito bem o Cuarón, e o cara é brabo e depois acabou ganhando dois Oscars em outros filmes aí. Mas na época o pessoal achou que era tiro no pé trocar de diretor ali no meio da saga, mas deu certo. E para onde o Harry vai? Ele vai encontrar com seus amigos, claro, e é a única coisa que ele tem na vida, né? A única família dele, de verdade, tirando os tilma e a boca dele, é os amigos. E nesse encontro, ele descobre que o Sirius Black escapou de Azkaban. Azkaban, que é uma prisão de segurança máxima, mas pelo jeito não é tão máxima assim, né? Porque o Sirius conseguiu escapar. Isso aqui é uma sacanagem. Onde os maiores criminosos do mundo dos bruxos vão parar. E foi nessa mesma prisão aí, onde prenderam o Ronaldinho Gaúcho. É verdade. O maior bruxo já existente na face da Terra, quando ele foi para o Paraguai. O cara foi para o Paraguai com passaporte falso e foi preso. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Todo mundo está preocupado com essa fuga do Sirius, principalmente o Harry. O menino está com medo porque o Sirius, ele era um grande aliado de Valdemort, segundo as más línguas. E nesse ponto da história aí, vocês já estão ligados que o Valval está doido para fazer o moleque ir de americanas, né? Vou te quebrar todinho! Depois de ser derrotado duas, três vezes pelo menino, ele já queria dar logo um checkmate no Harry e o Harry estava com medo desse tal aliado aí. Pois é, o medo é válido. Aliás, o medo da galera é tão grande que Hogwarts está sendo vigiada por dementadores. Dementadores nada mais são que os carcereiros de Azkaban. Eles estão atrás aí dos Sirius, então eles ficam rodeando Hogwarts para poder proteger a galera e ir atrás, numa possível aparição dos Sirius, pegar os Sirius. Só que essas criaturas aí, elas são perigosas e elas conseguem pegar das pessoas a sua felicidade. Elas conseguem sugar toda a felicidade das pessoas. Toda sala de aula tem um dementador, toda empresa tem um, toda família tem um, todo mundo conhece alguém assim, pensa aí que você vai lembrar de alguém. Se você não conseguir pensar em ninguém, sinto muito em lhe informar, mas eu tenho uma notícia para te dar, hein? Talvez você seja o dementador da galera que está ao teu redor aí. Voltando ao filme, durante a viagem de trem para Hogwarts, o Harry é atacado por um dos dementadores e ele acaba ficando meio frufru das ideias. Por sorte, na hora que ele está sendo atacado, aparece um professor para livrar a pele dele, que é o Remo Lupin. Remo que é o novo professor de defesa contra as artes das trevas. E ele é um professor maneirão do rolê, aquele que todo mundo gosta. E é incrível, incrível como nenhum professor fica nessa matéria. Todo filme vai aparecer um professor novo para essa matéria. É verdade. Aparece colégio público que reveza professor nas matérias. E eu já tive professor de exatas dando aula de sociologia no colégio. Absurdo. Fica aqui a crítica ao ensino público. Acerta a indignação. Apesar de estar se cagando, o Harry também quer capturar o Sirius Black, né? E para ajudar nessa busca, ele ganha um mapa dos irmãos Weasley. Conhecido como o mapa dos marotos, esse objeto mágico aí mostra em tempo real todas as movimentações da galera de Hogwarts. Basicamente é um rastreador. Com o mapa dos marotos, o Potter consegue sair de Hogwarts e se infiltrar numa reunião onde ele descobre que o Sirius Black é nada mais, nada menos do que o seu padrinho. Harry Potter só tem gente boa na família. E ele, além de ser responsável pela morte de Pedro Pettigrew, é um dos melhores amigos dos Potters também. O Hagrid finalmente foi promovido a professor e agora ele ensina uma matéria de tratos aos animais. Um desses animais é um hipogrifo, né? Que é uma mistura de cavalo com um passarinho assim, maneiríssimo. Inclusive tem cenas do Harry voando com ele, muito da hora. Pra aquele período ali, 2004, o CG, muito maneiro, hein? Melhor que da Marvel de hoje em dia. E pra ter uma boa convivência com o bicho, tu tem que respeitar ele, né? E claro que todo mundo respeita, menos Draco Bundão Malfoy. O cabelinho de raiz de cebolinha fica de tiração com o bicho e acaba tomando uma patada do animal. E a galera da escola chega e diz que, pô, Hagrid, não dá pra você ficar com esse bicho aí não, que esse bicho é perigoso. Vamos dar um jeito nele. E eles condenam o hipogrifo à morte, resultando em uma das cenas mais tristes desse filme. Logo depois do hipogrifo ir de comes e bebes, o Harry, a Hermione e o Ronnie são atacados por um cão. Um cão... um cão do cão que tá com sangue no zóio e é puxado pra um buraco. E nesse buraco, o cachorro se revela como sendo o Sirius Black. E nessa hora, o cagaço toma conta de todo mundo, né? O Sirius pegou a gente, ferrou, vamos morrer, ficou todo mundo apavorado. Mas na hora que o Harry partiu pra violência, aparece o professor Remo Lupin e dá um abraço no Sirius e ninguém entende absolutamente nada, né? Mas aí o filme explica que o Sirius não é o vilão, né? Não é aquilo tudo que todo mundo tava falando. Ele, na verdade, nunca nem traiu o pai do Harry, como todo mundo dizia. Ele era o parceiro do Potter, ele foi parceiro do Potter até o fim. Na realidade, quem traiu o casal foi um tal de Pedro Pettigrew, que, por sinal, era o ratinho do Ronnie. Ele passou 12 anos vivendo como um rato, só observando e ficando de boa e vendo ali como que a galera tava agindo. Enquanto o Sirius Black foi condenado injustamente a ter matado um pessoal. Por conta disso, o Sirius e o Remo quer matar o Pettigrew de qualquer jeito, mas o Harry, como um bom moço, sugere que entreguem o traidor aos dementadores, né? Cagada, né? Cagada. Pior escolha possível. Nessa traição aí, ela é tratada no filme de uma maneira bem superficial por conta do tempo, né? Não tinha como ele explicar tudo o que acontece no livro, no filme, senão o filme ia ter 5 horas e meia. Então a galera que leu os livros reclamou um pouco desse filme, porque, diferente dos dois primeiros, eles adaptaram muita coisa, então acabou deixando um monte de coisa de fora também. Nos livros, a relação entre o pai do Harry, o Sirius e o Remo e o Pettigrew, ela é muito mais detalhada, é uma amizade de parceria, galera, gente boa. Então tem um peso muito maior essa traição. E outra coisa que os leitores também reclamaram foi que... Pô, você tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal ainda, é uma sacanagem, pô. Já se inscreve aí e deixa o like, para de decepcionar o pessoal. Pois bem, a decisão de Harry de entregar o Pettigrew aos dementadores foi aceita. Eles saem pra entregar o traidorzinho, mas no caminho rola um pequeno problema. O Remo Lupin, como o nome já diz, Lupin, de lupus, de lobo, era um lobisomem. E ao olhar pra lua, ele acaba se transformando. E nesse momento ele tenta matar geral. E enquanto tá rolando a treta, o Pettigrew, que não é bobo nem nada, se transforma novamente num ratinho e perna pra quem te quer, invaza da boca. E é um corre daqui e pega de lá até que aparecem os dementadores. E eles querem pegar o Sirius de qualquer jeito, até porque ele ainda é considerado um fugitivo. E mais uma vez é um corre daqui e um pega de lá até o Harry chegar à beira de um rio. E aos 45 do segundo tempo aparece uma luz branca e salva ele. E ele acredita fielmente que foi os pais dele que salvou ele. O Sirius consegue sobreviver, mas acaba sendo capturado e condenado à morte. Porém, a galera quer salvá-lo de qualquer jeito. O cara é inocente, não dá pra deixar ele morrer assim. E aí que a Hermione usa o vira-tempo. E ela volta no tempo com o Harry, salva o hipogrifo da morte e o Harry descobre que quem salvou ele no rio, na verdade, foi ele mesmo. Virou o Interestelar. O filme começou no meio e terminou no final e no começo de novo. Nolan copiou Harry Potter, eu tenho certeza disso. Absurdo. Mas no final eles conseguem salvar a pele do Sirius e ele saiu vazado da boca, lógico. Ele ainda ia ser preso, mas ele fugiu e foi embora. E é isso aí. O filme termina assim, pra alegria dos fãs, com várias pontas soltas que ficaram pra um quarto filme. E Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o dono da pior bilheteria da saga, arrecadando apenas 796 milhões de dólares. E teve 90% de aceitação no Rotten Tomatoes. Não faz sentido. Pra mim, é um dos melhores filmes. E ainda assim teve a pior bilheteria, ninguém entende. Eu curto pra caramba esse filme, porque a história começou a ficar mais sombria, começou a ficar mais séria. Aí aqui os atores já estavam melhores em relação aos anteriores, os efeitos especiais melhoraram também. Esse filme é tão bom que eles trocam o ator de Dumbledore, porque o primeiro que fez, dos dois primeiros filmes, ele morreu. E entrou um segundo ator. E ninguém percebe essa mudança. Foram perceber anos depois. O filme é incrível. Merece estar no auge. E merecia mais dinheiro nas bilheterias, mas infelizmente não veio. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixa seu like, deixa aí seu comentário. Fala aí se esse filme é o melhor de Harry Potter pra você, ou se é só mais um na fila do pão. Então, manda esse vídeo pra sua mãe, pra sua tia, pro seu primo. Não manda pra sua avó, porque ela vai achar que isso aqui é coisa do satanás. E um abraço.